Adobe Illustrator Efeitos Aula 4, Efeitos de Imagem Para efeitos de imagem nós vamos precisar inserir uma imagem aqui Então nós vamos ter uma aula agora aqui só sobre inserir imagem Minu arquivo, inserir ou place, aqui tu pode arrastar para cá também Tu pode só colar aqui, não tem problema nenhum Eu vou pegar uma imagem, pictures, uma imagem qualquer aqui, estática Aqui, aqui tem uma diferença, se você clicar e soltar ele vem o tamanho original Mas se você clicar e arrastar você determina o tamanho da imagem que você quer Ela vem com algumas propriedades aqui, você tem que mandar incorporar aqui em cima Embed, incorporou, aí agora essa imagem está pronta para ser usada Na próxima aula agora eu vou mostrar para vocês todas as opções de imagem aqui Mas só para a gente continuar nosso raciocínio dos efeitos Nós temos aqui em cima o menu Efeitos e nós temos os efeitos do Photoshop Então aqui nós temos os mesmos efeitos do Photoshop, mas é importante citar para você Se você não conhece Photoshop também, tem isso E também não é uma prerrogativa, tem que saber Photoshop para saber Illustrator? Não, até porque o Photoshop é tratamento de imagens, é composição de imagens E aqui é vetorização Então olha só, reduziu o zoom aqui embaixo E aí nós temos os efeitos, tá? Esses efeitos são iguais do Photoshop, por isso que ele disse que são efeitos do Photoshop Então nós temos aqui, ó, pincéis artísticos Então basta que você clique uma vez, ele já vai aplicar aquele efeito sobre a imagem que você tem Tudo depende, claro, das cores da imagem que você tem aqui Dos traçados da imagem Essa imagem está bastante poluída, tem bastante traçado, bastante cor Mas para você ter uma ideia aqui, eu vou cancelar Vou deixar ela de fora aqui Eu vou inserir mais uma Que vai ser essa imagem aqui, ó Foto pai e filho Que já está até recortada aqui para um trabalho que foi feito Tá Aqui está ela Vou ter que mandar incorporar também Aí está agora Não ligue para a qualidade da imagem, tá? Efeito, efeito, galeria Poderia entrar em um por um aqui Mas eu prefiro entrar na galeria E aqui nós temos acesso a todos, ó Artístico Ó, então pode ver que já ficou um efeito diferente Aqui não tem, né, tão poluído como aquela outra Aqui eu tenho os detalhes desse efeito Então eu tenho os detalhes do pincel, ó Largura do pincel Ó, espessura de borda Brilho Isso em cada efeito, tá? Então você pode aplicar Ah, não gostei, ficou horrível Vamos para o próximo Olha só o próximo Feito mais de... parece que foi vetorizada essa imagem aqui Então tu pode realçar Aqui, ó Número de níveis Ó Sombra Fidelidade de sombra Então cada um vai dar um efeito diferente, né? Ó Aqui é mais feito de brush De pincel Mesmo de pintura Tá? Então Aí você vai escolher uma imagem que você tenha Também vai dar um resultado Talvez tenha um resultado muito mais bonito do que o meu Ou mais feio, né? Como eu falei, tudo depende da imagem que você tem aqui Tá? Não vou voltar para outra agora aqui, ó Quero continuar vendo nessa aqui Só para você ver que tem diferença Tá? Vamos lá Galeria de efeitos Essa aqui ela está bem grande Então eu vou reduzir o zoom aqui Ainda nos artísticos, né? Ó E também eu posso ir clicando Aqui na verdade já é um efeito pronto Tá? Já é um efeitinho pronto, ó Mas você pode alterar as propriedades aqui Como a gente viu Em cada um deles Olha Esse aqui é um efeito plástico Claro, ó Que se eu for ficar brincando um por um aqui, ó Ainda tem, ó Você pode escolher mudar por aqui Ao invés de por aqui Nós vamos ficar aqui um bom tempo, né? Ficaria um bom tempo em cada um deles aqui Só trabalhando, tá? Mas eu estou dando aqui o caminho para você Mostrando o que faz a ferramenta Aí eu sempre peço que você pratique Ó Aí esse efeito aqui eu acho legal Está um pouquinho pesado para mim Por conta da imagem Então se eu voltar e pegar essa imagem aqui de novo, ó Efeito Já vai dar um outro resultado Ó Olha, vendo, ó Já deu um resultado diferente para mim aqui Olha isso aqui Como eu disse Tudo vai dar de acordo com as cores Que você tem na sua imagem Nós temos mais aqui, ó Aí você vai clicando Vai vendo Ah, legal Gostei Não gostei Modifica as propriedades aqui em cima Tá? Pode brincar Ó Aqui Esses efeitos acompanham o Photoshop desde as suas primeiras versões E como o programa também é da Adobe Aqui Então eles trouxeram para cá também Então tem alguns efeitinhos Tem alguns que são bem legais Alguns são interessantes Alguns são nada a ver Estilos Isso aqui é aquele Neon Deixa eu diminuir aqui, ó Olha Parece aquele filme Tron O legado Textura Aí está Olha Mosaico Tamanho da célula Células menores Borda da célula E intensidade aqui, ó De luz Ok? Olha isso aqui que bacana Então é isso aí São os efeitinhos aqui do Photoshop Efeitos de imagem Então peço que você Calmente entre em um por um Olhe Modifique Troque a foto Em fotografias mais coloridas Tanto é que o exemplo aqui, ó Da nossa galeria Pode ver Nós temos imagem bem colorida Nós temos um fundo azul E uma imagem em primeiro plano Aqui que é um barco de velas Aqui, né Aqueles de competição Não sei, ó Bem colorido Por isso que ele dá um resultado diferente Aqui Às vezes você vê um resultado aqui E não vê o mesmo resultado aqui Por conta da imagem Que você vai ter aqui Aí depois que você terminou Você dá um ok E o filtro está aplicado aqui Lembrando que Aqui na nossa aparência Ele aparece aqui, ó O efeito Se você não quer mais o efeito Basta que você tire o olhinho Ou você Delete ele Ok? Então é isso aí Esses são os efeitos de imagem do Photoshop Dentro aqui do Illustrator E agora na próxima aula Vamos então trabalhar com a imagem apenas Então é isso aí Vejo você no nosso próximo tutorial Tchau Tchau